Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites e galera Parece que o Xbox literalmente está sendo abandonado pelas desenvolvedoras de mídias físicas A gente sabe que a Microsoft já não está mais distribuindo aqui no Brasil, enfim, está uma completa bagunça E que o propósito dela é que seja tudo digital, né? Eu já disse que isso é muito ruim, porque vocês, principalmente do Xbox, que adoram dizer que O importante é que nós temos aqui opções, né? Principalmente quando trata de controle, meus amigos Não, porque temos pilha, cabinho, bateria E vocês só tem a bateria que é embutida, não dá nem para trocar e o fiozinho Mas quando a gente fala de ter opção de mídia física Não, veja bem, pô, todo mundo hoje tem digital Ninguém mais fica praticamente em mídia física Essa coisa é do passado É, aí quando aquele jogo é retirado da loja digital Você vai comprar por onde? No teu cu? Enfim Vamos lá, uma desenvolvedora aqui Que vocês vão ver que ela Ela é importante, ela já fez porte de diversos jogos aqui Interessantes Esses dois aqui que ela vai anunciar Que ela vai trazer para o Playstation Switch suas versões físicas Eu não conheço Que é o Felix the Cat e o Rocket Knight Adventures, né? Não terão versões para Xbox e mídia física A Limited Run Games explica o porquê É inviável criar versões físicas para essa plataforma Vamos ver aqui, olha a explicação, vamos lá A Limited Run Games é uma empresa que possui o foco Em publicar versões físicas de jogos digitais Sendo uma das principais empresas dessa área Ela inclusive auxiliou o Xbox a publicar alguns jogos de versões físicas Como Quake 2 Team Mutante Ninja Turtles Shadows Revenge Que é aquele Tartaruga Ninja lá O mais novo, né? Que é tipo com gráfico dos 16 bits ali dos arcades dos anos 90 Tetris Effect Connect e vários outros Ou seja, é uma empresa que tem experiência em pegar jogos menores Podendo assim dizer Em que suas próprias e principais desenvolvedoras Tipo a Konami que tem os direitos de tartar Nem faz a versão física E ela que fica com esse trabalho, né? De fazer as versões físicas Aí está falando aqui Com a mudança do foco do Xbox voltado para mídia digital e serviços O seu público também aderindo a isso Já vimos diversos cortes por parte de estúdios, publishers E do próprio Xbox em relação a criar uma versão física dos jogos para Xbox Cara, isso é muito triste Na minha opinião, né? Em relação a isso A Limited Run Games também foi bem sincera em explicar O porquê não irá lançar suas duas novas publicações no Xbox Mas sim no Switch e PlayState Basicamente ele explica que as versões físicas costumam falhar no Xbox Ou seja, um completo fracasso Né? Porque simplesmente uma A empresa só está preocupada em vender o Xbox Series S Series X E mesmo assim a galera aí praticamente nem compra o Series X É muito difícil Isso é meio bizarro, né? Não sei A Microsoft, sei lá Ela devia ter criado o Series S Beleza, ali mais fraquinho e tal Mas com um leitor de disco também Para incentivar os desenvolvedores a criar versões físicas para o Xbox Porque, cara, quem sofre com isso tudo É aquele cara que investiu no Series X, cara É aquele cara que investiu 4.000, 4.500 no Series X E queria uma versão física desse jogo Como é que fica? Enfim, né? Então assim Vamos lá Mas sim no Switch e PlayState Basicamente ele explica que as versões costumam falhar, beleza Enquanto são bem recebidas nos outros consoles E como a empresa não irá receber sua parte por versões digitais Dos jogos do Felix Cat e Rocket Knight Adventures O port para essa mídia é totalmente inviável Aí eles mandam um textão aqui Abre aspas Se pudéssemos contar com a venda física De mais de 5.000 unidades do jogo do Xbox Poderíamos justificar a portabilidade sem aposta digital Mas só vendemos esse tipo de números no PlayStation e Switch Infelizmente a grande maioria dos jogadores do Xbox Prioriza o digital Porque só compraram o Series S Não é que não possamos desenvolver versões para Xbox Ou que sejam muito baratos para fazê-los É que não ganhamos nada com o jogo digital As vendas físicas dos jogos Não são altas o suficiente no Xbox Para compensar nossos custos de desenvolvimento Então não temos outra opção Se não pular o Xbox Meu Deus do céu Quando temos uma participação digital razoável Em um jogo que estamos desenvolvendo Nós o lançamos no Xbox Mas não temos nenhuma participação digital nesses jogos Outros membros da empresa também Responderam pelo Resetera Confirmando que Por não terem participação nos lucros das vendas digitais É inviável criar um port de graça para o Xbox Caralho Os caras não ganham nada com a versão digital Meu Deus do céu Abre aspas aqui de novo O caso específico desses dois títulos É que somos a editora digital E recebemos apenas uma parte das vendas da edição física As vendas da edição física do Xbox Por si só não compensarão Os custos de desenvolvimento De uma versão do Xbox Então infelizmente não faz sentido Fazermos isso com prejuízo Fecha aspas E isso já vem sendo ao longo dos anos Uma adaptação do Xbox e seus clientes Tornando a mídia física inviável De ser lançado para a plataforma Ao menos no momento Caso a pessoa queira muito Comprar mídias físicas de seus jogos O Playstation e o Nintendo Switch São os que mais fornecem suporte para isso E ainda devem permanecer por alguns anos Apesar disso A Limited Run Games Confirmou que ainda existem vários jogos Que terão versões físicas para o Xbox Como Jurax Park Classic Games Collection O Pumber Down Your Tides Definitive Edition Gax Trilogy e vários outros Mas é importante não contar com O Felix the Cat e o Rocket Knight Adventures Nessa plataforma Ih rapaz Que tristeza em Que bizarrice é Cara Eu fico de cara Eu fico de cara É pensando no maluco Que investiu Na versão de mídia física Que Infelizmente para mim Mesmo com algumas empresas Abandonando Já que não é minha plataforma principal Né A minha plataforma principal O Playstation Se eu quiser Gostasse muito desses jogos Eu compraria mídia física Mas pensar que O cara que gosta da mídia física Que gosta da plataforma Xbox É completamente abandonado Porque a porra da própria empresa Força os caras A sair da mídia física E ficar somente na versão digital É a versão controlada pela empresa É a versão que a empresa decide Se você vai jogar Se você vai jogar Se vai tirar de você ou não Tomar a minha Tomar a minha Tomar a sua E a de qualquer um Ela vai tomar E ponto final Não tem conversa Complicado Complicado E ver pessoas Da própria comunidade De vocês Do Xbox Apoiando A situação da empresa Simplesmente É Cara Te dá só Uma única Opção Que é A versão digital A partir do momento Que a empresa Tira da loja Aqui Digital Isso Só por existir Essa versão Se você não comprou Você não tem mais acesso Acabou Nunca mais Ainda mais Esses jogos pequenos Você poderia até dar Desculpa Ah mas os jogos Hoje em dia Não cabem no Diz Mas esses jogos menores Cabem tudo Os jogos Vêm completos O máximo que eles Podem fazer É lançar um patch E aí beleza O patch de atualização Não vai estar lá Porque vai ser lançado Depois Mas o jogo completo Desses jogos menores Por exemplo Está totalmente no disco Então não tem nem desculpa Então é bizarro Ver que a empresa Ela está te jogando Para um caminho Que não tem volta Porra Eu Ainda quero aderir A um videogame Com um leitor difícil Porque eu quero ter opção De ter aquele jogo Tem jogos da Microsoft Que você não acha mais Na loja O próprio jogo dela Que deveria Isso que eu fico puto Ah mas tem os direitos Da música Vá pro caralho Com essa porra Direito de música É teu jogo Porra É tua IP Como que você Tira da loja Sua porra Da sua própria IP Você e a Sony Tem essa palhaçada Direitos autorais Direitos autorais É o cacete O jogo tem que ficar lá Tem que ficar lá Para sempre A porra do teu jogo Nenhum bagulho Mané de direitos autorais Ao caramba Eu fico puto Com isso Então assim Era para estar lá Se eu comprar um jogo Um videogame Seja o série S Por exemplo Eu nunca vou poder jogar Forza 7 A não ser Que Ah mas tem um Forza Motorsport Rebutado Mais novo Você quer jogar o mais velho Porque o mais velho Vai ter conteúdo Que não tem no outro Cara É assim que funcionam as coisas Às vezes o conteúdo Mais velho Tem mais coisas Do que o conteúdo Mais novo Que foi recém lançado Ainda não tem Não está completo O Forza 7 Já deve estar completinho Bonitinho Todas as DLC e tal E simplesmente Eu não vou achar mais Na loja da Microsoft Assim como os Forza Horizon Do 4 para baixo Acho que o 4 ainda está lá Não sei Mas do 3 para baixo Eu tenho certeza Que você não acha mais nenhum Sabe Então assim É triste É triste Você ficar preso Pelo menos com a mídia física Eu vou poder E o engraçado É que tipo assim Se eu botar a mídia física No série X Pode ter certeza Que os updates Todinho do jogo Vai vir Todos os updates Que eles lançaram De correções E blá 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 E etc Vai estar tudo lá Mas o jogo Não pode ficar lá No banco de dados Mas Por causa de direitos 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 Autorais Nada Então é isso aí pessoal Mais uma vez E detalhe Pelo menos Só que justifica Eles não ganham nada Com as vendas digitais No Xbox Tem isso ainda Ou seja Mais uma empresa Deixando o Xbox De lado E focando só No Switch E no Prestige Que são as plataformas Que realmente Dão gás Nas vendas de jogos Sejam eles jogos Menores ou maiores Enfim Comenta embaixo No vídeo O que você acha Disso tudo aí Se acha bobeira Para você Tanto faz Ou você é 100% digital Enfim Deixa o like Compartilha E se puder Vira membro do canal Para estar dando aquela força extra Um bom domingo Para vocês Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Tchau 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 Tchau